Agora vocês vão ouvir esse canto aqui e daqui a pouco eu volto explicando o que foi que nós fizemos aqui nessa edição. Então presta atenção nesse áudio, presta atenção, você vai escutar esse canto aqui junto comigo. Eu estou aqui com o Nilton dos Trincas, então apertando play, escute aí esse trabalho, essa nossa edição. Apertando play, presta atenção nos cantos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, agora eu vou falar para vocês o que foi que nós fizemos aqui nessa nossa edição. Lembrando que esse arquivo aqui foi tirado de dois vídeos que o meu cliente que está aqui do meu lado, o Nilton dos Trincas, me mandou. E esse canto é o canto preservado de um canto de um pássaro cantando ao vivo. Então o que nós fizemos? Nós baixamos o vídeo, fizemos a limpeza do arquivo, tiramos os ruídos, os chiados, o som de eco por causa da distância da câmera com o canto do pássaro. Fizemos toda a remasterização, regularizamos as notas, vocês podem observar que os arquivos aqui, olha, eles estão todos na mesma altura. As notas estão todas regularizadas. Dito isso, fizemos aqui uma montagem respeitando aqui o espaço de canto que o pássaro utilizou no canto original aqui no caso. Ficou em média de 8 segundos de uma cantada para outra, tá? Eu falo em média porque varia. Tem aqui 6,5 e aí vai variando aqui no caso 7 segundos. Ele segue aqui durante então. Aqui seria no caso o boca mole. O meu amigo cliente pediu 15 minutos de boca mole. Ele vai tendo toda essa variação que eu mostrei para vocês. E depois ele ficará 10 minutos em total silêncio. Depois de 10 minutos de silêncio, começa então a virada. A virada também respeitou também os intervalos de canto para canto do canto original do pássaro. E aí você consegue ouvir aqui as viradas também. Ela segue o padrão de 15 minutos de virada. E depois de 15 minutos de virada tem aqui 10 minutos de total silêncio. Então essa foi a edição feita aqui para o meu amigo Nilton dos Trincas.